Olá, eu sou José Carlos. Eu sou um servidor com deficiência visual e sou lotado na Pró-Reitoria de Extensão do IFPE, onde está a Coordenação de Políticas Inclusivas. Estou aqui para te fazer um convite. Durante o mês de setembro, a série de vídeos por dentro do IFPE vai apresentar o trabalho dos NAPDES, os Núcleos de Apoio à Pessoa com Deficiência, nos nossos 16 campos e na educação à distância. Confira a série de vídeos. Venha com a gente!